Eu acordo pra sonhar Gosto de sonhar te olhando Sinto o coração pulsar A vontade de gritar Estou amando Gosto de sonhar vendo você Fico imaginando o que fazer O pensamento escapa pelos olhos Percorrendo os teus segredos Avança por detrás das suas roupas Nos caminhos dos meus dedos Obrigado por você existir Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar 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 Gosto de sonhar te olhando Acordo pra sonhar Acordo pra sonhar Gosto de sonhar te olhando Sinto o coração pulsar Da vontade de gritar Da vontade de gritar Que estou amando Gosto de sonhar Gosto de sonhar Gosto de sonhar Gosto de sonhar Acordo pra 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 sonhar Legenda Adriana Zanotto